Olá para todos, como vocês viram nos vídeos anteriores, eu estava em Balneário Camboriú e o vídeo de hoje vai ser sobre as comprinhas que eu fiz por lá e as comprinhas que eu fiz é tudo sobre coisas de cozinha então vamos começar pela Avon lá eu comprei esses potes aqui, tudo na cor rosa e eles vão no microondas ele vem com essa válvula aqui cadê gente? aqui ó vem com essa válvula e esse potinho aqui custou R$ 6,99 e eu comprei esse daqui, quadradinho, também na mesma cor também tem uma válvula aqui, ele vai no microondas e esse custou R$ 7,99 e eu também comprei esse kit aqui ó, de tipo as panelas que eu também acho que vai no microondas sim são potes, não são panelas, são potes e eles também tem uma válvula aqui ó, então acho que eles também vão no microondas e eles vem com três tem o maior, aí tem esse médio e tem uma menorzinha aqui tem uma pequenininha todos eles são de plástico e tem essa válvulazinha aqui esse foi o que eu comprei na Avon na Avon eu também comprei esse aqui, eu vou mostrar porque é fofo é um sutiã que eu achei lá que ele ó, ele tem nuvens eu achei muito fofo, ele vem junto com a calcinha fazendo um conjuntinho e esse aqui de ovelhinhas eu vou mostrar porque é fofo mesmo então eu vou mostrar pra vocês aqui também vem o conjuntinho com a calcinha e mais o que? e eu também fui na no shopping, Atlântico Shopping e lá tem uma loja também só de coisas de cozinha que é a coisa mais fofa que tem tem muitas coisas, muitas coisas coloridas várias coisas boas lá e o nome da loja é Tal Tal Story é esse aqui ó e lá eu comprei essa concha aqui de pegar macarrão daquela coleção aqui é tipo os dinossaurizinhos eu podia ter trago as outras conchas mas eu trouxe só essa daqui e aí eu trouxe também esse espremedor de laranja rosa também a vitrine tá todas as cores candy colors por isso que eu amei e eu comprei também esse daqui os medidores aí eu já comprei tem lilás os medidores deixa eu ver dessa vez eu fui lá e gostei muito dela eu também passei na farmácia eu comprei esse demaquilante né, esse demaquilante que eu tava precisando e eu gostei muito desse e eu gostei muito desse ainda não tinha usado eu gostei bastante dele deep clear gostei muito desse e eu também comprei eu fui no parque unipraias aí eu fui lá na atração que tem nova lá da floresta encantada fantástica floresta e eu comprei e eu comprei essa caneca aqui deixa eu abrir aqui pra vocês que eu comprei essa caneca lá da dessa atração aqui ela tá dizendo que ela é feita de fibra de coco olha eu achei muito linda ela vem com a com a colherzinha eu achei muito fofo e ela não tem o preço aqui mas ela não foi cara não ou foi? não é quanto eu acho foi 11 reais foi 11 reais tá na média e no aeroporto eu comprei esses biscoitos aqui porque eu amo esses biscoitos aqui amanteigados que vêm de lá esses biscoitinhos aqui qualquer loja que com que a gente vai assim balneário floripa é a gente sempre encontra desses biscoitinhos aqui no aeroporto vende e eu amo esses biscoitos então foram essas as minhas comprinhas não foram muita coisa dessa vez mas eu adorei tudo que eu comprei e eu espero vocês até o próximo vídeo e curtem bastante o canal curtem o blog visitem lá comentem e até a próxima viagem beijos tchau